Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma belíssima propriedade no interior de São Paulo, Ibiúna. Na verdade, isso aqui, gente, a gente já denomina uma fazenda. Nós estamos falando de uma área de 291 mil metros, 12 alqueires. Cada alqueire, gente, é de 24 mil e 200 metros quadrados aqui em São Paulo. Alqueire palestra. Venha conhecer cada cantinho desse lugar. Hoje não está um dia favorável, porque não está fazendo um sol bonito, mas eu aproveitei pra mostrar um pouquinho desse lugar. Depois eu vou vir novamente pra fazer uma filmagem de drone, porque esse ambiente realmente merece uma filmagem de drone, porque é muito grande. Meu nome é Leia Fernandes, sou corretora de imóveis da KF Imóveis Ibiúna. Vamos lá conhecer. Olha, pessoal, veja como é grande esse salão. Um salão aqui que dá pra você fazer salão de jogos, um salão de festa. Tem bastante espaço. Vocês podem ver que tem duas mesas aqui grandes e ainda tem mais bastante espaço aqui na lateral pra vocês aproveitarem bem aqui. E o legal, gente, é que aqui, ó, ainda tem a churrasqueira, ó. Então fica próximo aqui a churrasqueira. Logo ali na frente a piscina. Toda a casa aqui em volta. E ainda cabe mais um espaço aqui de uma mesa. Olha que propriedade gigante. Saindo daqui, ó, do espaço de salão de festa. Olha que lindo aqui todo esse corredor. Que vai dar essa panorâmica aqui da propriedade. Aqui ele fez uma porta de correr. Que aí daria pra você fechar esse ambiente aqui do meio, ó. Não ficaria aberto, né? E aí daria pra ampliar e pra fazer mais alguma coisa. Desse lado aqui, nós vamos entrar na cozinha do imóvel. Eu deixei um vídeo separado só pra mostrar essa cozinha, gente. Porque, assim, tem apartamento em São Paulo que é do tamanho dessa cozinha. Tudo muito bem acabado. A mesa que tá aqui no meio é pra 10 lugares e ainda tá, assim, bem folgado entre o armário e o outro armário do lado de lá. Tem um planejado, né? Fez balcão em volta inteiro aqui, ó. Com o planejado. O forno aqui, que acredito que é pra assar pão. Olha só o tamanho dessa cozinha, gente. Fala a verdade que não é a cozinha de sonhos de muitas pessoas aí que adoraria ter uma cozinha desse tamanho. Uma coisa que sempre perguntam, né? Se tem internet via fibra aqui, ó. Provando por A mais B que tem internet, tá? Então é um lugar que dá tranquilamente pra se morar. Saindo daqui, ó, desse ambiente, nós já vamos para o próximo aqui que eu vou mostrar pra vocês que maravilha. Olha só que interessante aqui, ó. Ele tem um quadro que mostra a propriedade aqui, ó. Por cima, como é linda essa propriedade. Aqui nós vamos ter a sala. Uma antissala, né? Que aqui podia fazer uma sala de TV ou uma sala de jantar. Que nós aqui acabamos de sair da cozinha. E aí nós saímos aqui dessa sala de estar. Nós vamos nos deparar com esse imenso... Essa imensa sala. Que daria pra fazer até um salão de festa de tão grande. Esse é o banheiro que vai atender essa área aqui, né? Da sala. Veja os detalhes, gente. Olha esse forro. Que coisa linda. Aqui, ó, desse lado tem uma laje. Porque acima, nesse segundo pavimento aqui, nós vamos ter mais dois dormitórios. Nesse cantinho, o jardim de inverno. E a escada pra subir lá nos dois dormitórios. Você vê que as portas aqui, balcão, ó. Elas dão todo o acesso. Ali tá a churrasqueira. Aquele outro lado, mais dormitórios. E aqui, ó, vai dar todo o acesso pelo meio aqui do... Jardim, né? Que é muito lindo. E aqui nós vamos ter mais três dormitórios. Este banheiro aqui vai atender o dormitório que não é suíte. Que é este aqui. Saindo aqui desse dormitório, nós vamos para o segundo dormitório, que é uma suíte. Aqui tem guarda-roupa gigante. Não é embutido. E aqui nós vamos ter o banheiro. Aqui também tem um pé direito bem alto. Saindo aqui desse segundo dormitório, que é suíte, nós vamos ter um hall. Essa porta, balcão, também vai sair ali pro jardim. E nós estamos indo para o terceiro dormitório. Aqui também é suíte gigante, gente. Gigante. É um dormitório que cabe. Aqui uma cama king size, mais beliches. E aqui nós vamos ter o banheiro, que vai atender essa terceira suíte. E ali também tem uma porta-balcão, que vai sair para aquele jardim lá do meio. A casa aqui, ela totaliza os cinco dormitórios, contando com esses daqui de cima. Olha só que dormitório grande. Cabe tranquilamente aqui uma cama king. E olha a vista dessa janela, gente. Que coisa mais linda. Saindo daqui deste quarto dormitório, nós vamos entrar para o terceiro por quinto dormitório, quer dizer. Quinto e último aqui da casa. E vamos dar de cara com essa vista também aqui. Que até onde os olhos alcançam lá em cima, ainda faz parte da propriedade. Saindo aqui do quinto dormitório, nós vamos ter aqui o banheiro que vai atender os dois dormitórios. E o acesso aqui, ó. Tem um hallzinho ainda com uma janela. A escada aqui, ó. Que vai dar acesso aos os dois últimos dormitórios. E olha o tamanho desta sala, gente. É assim, maravilhosa. Maravilhosa. Saindo daqui, ó. Da casa principal, onde eu mostrei os cinco dormitórios. Todas essas portas do balcão aqui são para aquela sala gigantesca. Nós vamos ter aqui mais duas suítes de apoio que serviria para hóspede, né? Você vê que são suítes grandes. Cabe aqui tranquilamente duas camas de casal. Também um banheiro grande. Olha para você ver que gostoso saindo aqui desse dormitório. Você vai dar de cara com esse jardim aqui e a vista, né? que é uma vista assim incrível. Desse lado era um banheirinho, mas ele acabou fazendo um quartinho de despejo. Aqui tem uma rede. E aqui nós vamos ter a segunda suíte. Que também é bem grande. Também tem um guarda-roupa aqui. Está com bastante camas esse móvel. que eu acho que há um tempo atrás ele devia receber bastante visita. E aqui é o banheiro da suíte. Olha, gente. Essa é uma visão panorâmica da casa. São sete dormitórios nesse corpo principal aqui. Com aquele salão gigantesco ali na frente. Tem mais um quartinho de apoio ali. Tem mais uma casa, uma capela. Eu vou mostrar para vocês. Aqui seria a piscina, né? Que seria, não. Aqui é a piscina. Tem mais um espaço grande para fazer playground de criança. E do lado da piscina nós vamos ter mais uma churrasqueira. churrasqueira. Hoje ele colocou essa mesa mais simples aqui improvisada. Mas olha que gostoso esse ambiente. Lembrando que essa propriedade foi avaliada no valor bem acima do que o proprietário está pedindo hoje. Então, hoje é uma bela oportunidade. Aqui, ó, desse lado tem um quartinho de despejo que ele guarda as coisas da piscina. A churrasqueira que é uma churrasqueira bem grande. Do lado aqui, gente, tem uma cozinha que fez igual um bar, né? Olha para você que interessante. Até a porta lembra a porta de bar. E ali ele colocou uma geladeira tem uma pia aqui para o lado de dentro daria para pôr fogão aí uma portinha para entrar aqui, ó para casa mais esse belo lugar coberto saindo daqui nós vamos ter o lugar do chuveiro e uma sauna. A sauna está um pouco escura ali e aqui desse lado você vê o capricho que o proprietário teve, né? Colocou banheiro dois banheiros então daria para fazer aí masculino e feminino e ainda a gente toda essa parte aqui, ó da propriedade que daria para aproveitar bem quando se tem assim um lugar contornadinho e coberta dá para fazer criação dá para fazer bastante coisa e a piscina aqui é bem grande de alvenaria nós estamos na época de inverno por isso que ela está paradinha assim na época do verão ele deixa limpa saindo ali do espaço da casa nós vamos ter mais essa casinha aqui que existe uma suíte aqui e ele fez uma lavanderia desse lado olha que lavanderia gigante aqui nós vamos ter uma garagem que também é bem grande essa garagem cabem vários carros na parte coberta propriedade segue lá para cima e aqui nós temos um canil ele ainda mantém alguns animais tem cavalo tem vaca tem um pomar gigante aqui gente fora vista né olha essa mata que coisa mais linda essa mata pena que o dia não está sol seria mais bonito ainda olha só o barulhinho desse da galinha de angola gente eu até fiquei quieta para ela ficar ali a natureza é bonita né então aqui a gente tem todo esse panorâmica de verde realmente maravilhoso aqui gente tem mais duas construções essa daqui é mais uma casa de apoio olha que pé de araucária lindo ali em cima tem todo esse espaço aqui lá na frente naquele canto ali é onde nós estávamos na casa então ainda tem mais esse caminho todo aqui ali embaixo é a casa do caseiro aqui nós temos uma capela uma capela bem bonitinha grande um altar aqui teria espaço sossegado para fazer aqui um casamento alguma coisa religiosa muito legal aqui aqui desse lado tem mais baias de cavalo mais um espaço aqui que o proprietário deixou livre mas até lá na frente gente vai seguir e a propriedade vai contornar tudo isso daqui essa casa aqui ela tem três dormitórios sala e cozinha ali embaixo vai ter mais espaço para animais para quem quiser animais essa sequinha só está dividindo aqui para os bichos não saírem para outro lado mas aqui tem até umas galinhas ali de Angola ali é o telhado da casa do caseiro e olha só que imensidão de propriedade gente esse vai para o vídeo que coisa mais linda olha gente que quanta galinha são mais de cem galinhas gente que coisa mais linda todas caipiras olha só aquele galo deve se divertir né olha só olha só gente lá onde o doutor está vendo a casa onde eu estava do lado de cá a garagem aqui do lado as duas propriedades que fazem parte de mais duas construções mais lá embaixo a casa de caseiro para o lado de lá aquelas baias de cavalo e aí nós seguimos por aqui eu não vou nem atravessar essa cerca porque a propriedade está vendo aquele morro lá na frente ela vai fazer divisa com aquele morro lá da frente quase toda a propriedade aproveitada nós estamos falando aqui de 291 mil metros quadrados totalizando 12 alqueires para quem quer uma fazenda ficar no interior bem sossegado longe de tudo e ao mesmo tempo com internet perto de comércio local esta é a sua propriedade você que quer ter bastante bicho cavalo vaca porco cabrito o vento vai interferir um pouquinho no som mas aqui seria o lugar ideal olha só que legal o caminho para chegar até essa fazenda aqui imagina essas primaveras todas florindo para subir aqui no caminho para chegar na fazenda que coisa mais linda gente muito legal ter esse caminho aqui para chegar na fazenda já floriu aqui as primaveras tem branca tem rosa tem de todas as cores aqui espero que vocês tenham gostado dessa apresentação eu fiz uma apresentação curta simples depois eu vou ter que vir com um dia um pouco mais ensolarado para vocês verem a grandeza desse lugar o quanto esse lugar é bonito e principalmente tudo que a natureza propõe aqui de beleza tá bom curta esse vídeo se inscreva aí no nosso canal e até o próximo vídeo gente e tchau 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 tchau